Você já parou pra pensar que os nossos bebezinhos chegam nesse planeta tão frágil, mas tão frágil que precisa ficar grudada na mãe durante os primeiros seis meses? E isso é uma coisa que eu falo bastante em relação à extragestação. Até esse bebezinho completar seis meses, ele vai estar extremamente grudado na mãe, fazendo alentamento materno exclusivo. Tanto que a alimentação da mãe é importante demais nessa fase. A suplementação da mãe é importante demais, né? Por isso que a suplementação de nozada vai até os seis meses, porque você vê, não vai comer nada a não ser leite materno. Então, nossos bebezinhos chegam como se fosse uma espécie de canguruzinho. E você sabe o que a gente desenvolveu, né? A moça canguru. Porque é uma fase onde a gente deixa o bebê grudado e consegue ter facilidade a movimentação. Então, a gente pode fazer uma comida, fazer algumas coisas e o bebezinho tá ali grudado na gente. Eu lembro, quando eu viajei pra Tailândia, o conto de europeu com esses canguruzinhos, né? Os bebezinhos dele ficam o tempo todo grudados. Eles fazem viagens enormes com aquelas canguruz. E eu estimulo bastante, sling e canguruz. É muito interessante. Mas, pra escolher, esse canguru não é de qualquer forma. Então, eu vim trazer aqui pra quem acha legal, né? Sling e canguruz. O sling precisa fazer curso, tá? Mas, em relação ao canguru, se vocês estão querendo saber como é que usa, a gente precisa ter alguns cuidados especiais em comprar essa cadeirinha. E o primeiro cuidado é que a gente precisa comprar um bom canguru. Essa parte de baixo aqui precisa ser longa pra ele fazer essa espécie de... De o bumbumzinho fazer esse 90 graus. A partir do momento que as pernas ficarem esticadas pra baixo, a gente pode ter alteração coxa-femoral. Então, vamos fazer... O canguru, ele precisa ter uma estrutura como se fosse de uma cadeirinha. Vamos, sim, colocar esse bebezinho grudadinho na gente. Não tem problema. Mas, com saúde. Afinal, a proposta da gestação é esse bebezinho ser inteligente, saudável pra fazer transformação nessa vida. E super saudável pra ficar grudadinho na mãe. Mas, nada de alterações nesse momento, né? Coxa-femoral nesse momento.